Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. É um prazer estar aqui com você. Eu sou a Silvia Oliveira, do Silvia Oliveira Ateliê. Se você não me conhece, aproveite que você está aqui e dê uma olhadinha no meu canal. Tem várias aulas de peças completas e várias dicas que eu tenho certeza que vão enriquecer ainda mais o seu trabalho. E hoje eu trouxe uma peça muito bacana. É essa bolsa tipo saquinho. Ela tem um tamanho bacana que dá para um adolescente, um adulto, um jovem, né? E ela tem detalhes muito legais. Tem um tamanho, olha, cabe um celular, cabe uma carteirinha. É ótima para aquelas saídinhas rápidas e você mudando o tecido vai atender todo o público. Eu fiz uma menorzinha, mas para minha neta, gente, ela amou. Então, eu vou deixar as medidas para você aqui também, além das medidas dessa daqui. E os detalhes estarão todos aqui no descritivo, logo abaixo do vídeo. No descritivo vai ter todos os materiais que eu utilizei aqui, todas as medidas, vai estar tudo descrito direitinho. Eu vou deixar também um link para você poder fazer a alça, se você quiser fazer de tecido. Tem uma aula aqui no canal, eu já vou deixar o link aqui abaixo. Se você não sabe onde é o descritivo, no seu computador, do lado, do seu lado esquerdo, logo aqui abaixo, está escrito Se o Oliveira Atelier mostrar mais. É só você clicar no mostrar mais que o descritivo vai abrir. Se você estiver no seu celular, do lado direito, logo abaixo do vídeo, tem uma seta pequenininha. É só tocar nessa setinha que todo o descritivo abre e você vai encontrar todos os detalhes para fazer essa peça igualzinha a minha. E aproveite que você está aqui, se inscreva no canal e toque no sininho. Gente, ao tocar no sininho é importante que vocês escolham todas as notificações. Porque muitas pessoas estão me perguntando por que não recebem a notificação quando eu coloco um vídeo novo. É porque você tem que escolher todas as notificações. Agora, se você não gosta de ficar recebendo notificação, não tem problema. Só se inscreve. E a hora que você quiser, você vem aqui no canal e dá uma olhadinha. Só que daí você vai ter que ficar procurando as novidades, não vai ser avisado. Tá bem? Mas não tem problema. E gostou? Dê um like, compartilhe, que assim a gente chega a ter outras pessoas. Para a gente poder ajudar. E vocês compartilhando, vocês me ajudam também. Vamos para a nossa aula, então? Então, gente, antes de começar a aula, eu queria falar para vocês que eu optei por fazer essa peça em duas cores. Vocês vão ver as medidas dos tecidos que eu utilizei. Vai estar tudo escrito e eu vou explicar também agora para vocês. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer de uma cor só. Porque o importante é o tamanho final. Essa daqui, o tamanho final do tecido é 25 por 50. Mas é uma peça bacana que você pode fazer do tamanho que você quiser. Pode fazer 20 por 40, 25 por 50. Se quiser mais comprida, aumenta um pouquinho mais o que vocês quiserem. Se quiserem a caixinha de leite mais larga, pode aumentar também. Então, é uma peça bacana que eu vou passar aqui todos os passos e você vai poder fazer o tamanho que você quiser depois. Tá bom? Então, eu vou te explicar os materiais que nós utilizaremos. Para fazermos essa peça, nós precisaremos de duas cores para a parte externa. São duas partes de 15 por 25. Duas partes. E a parte de baixo, que é jeans, ela tem 23 por 25. Para o forro, nós precisaremos de uma peça de tecido. Eu estou usando tecido tricoline. Ele tem 25 por 50. Precisaremos de um metro e meio de alça. Eu estou usando a alça de 15 milímetros. Então, o regulador também de 15 milímetros, uma peça. Duas argolas de 15 milímetros. Um metro e trinta de cordão. E duas bolinhas para o cordão. Essas bolinhas que tem buraquinho. Duas peças também. São esses os materiais. Então, para começar, nós vamos pegar o nosso tecido jeans. Eu já deixei a minha etiqueta aqui. Ela está centralizada a 3 centímetros da beirada. Vou pegar um tecido. Vou colocá-lo aqui. Direito com direito. Vou colocar o outro do outro lado. Aqui também. Direito com direito. Essa aqui é a parte de 25 centímetros. Olha, dá certinho, tá? Um de cada lado, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui e a outra aqui. Vamos costurar com um pezinho de máquina. E retrocesso no início e no final, ok? Pronto. Gente, esse tecido, ele é tecido digital, tá bem? Eu matelacei com o acoplado, mas vocês podem fazer com a manta, o que vocês preferirem. Olha, eu vou passar um pês-ponto aqui e outro aqui. Esse jeans, ele já vem matelaçado, então ele já é estruturado. A parte do tricoline precisa estruturar. Quase que eu esqueço de falar para vocês. Olha, pês-ponto desse lado e desse lado também. Prontinho. Vês-pontei. Agora, nós vamos colocar direito com direito. Gente, se vocês quiserem fazer uma cor só também, pode fazer, tá bem? É 25 por 50 o tamanho final, olha. Tá certinho? 25 por 50, tá? Vamos colocar uma pontinha com a outra, direito com direito. Se tivessem com duas cores, que nem eu fiz, coloque a junção aqui das cores bem direitinho. Que é pra não ficar desalinhado, pode colocar um alfinetinho aqui, pra ela ficar bem certinha. Aqui a mesma coisa. Fica a pontinha, pode refilar, ó. Refila e deixa bem direitinho, tá? Eu vou colocar um alfinetinho aqui também. Quando eu faço essa parte, eu gosto de prender e costurar só esse pedacinho. Pra ele ficar bem alinhadinho. Assim, ó. Eu venho e passo uma costurinha aqui de um pezinho. Só pra ficar direitinho, pra ficar preso. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. O alfinete, ele empurra, tá vendo? E isso daqui acaba entortando a peça da gente. Eu vou pôr aqui, ó. Uma costurinha. Isso vocês façam se tiver dúvida se tá certinho. Ó, a junção fica certinha. Eu verifico o outro lado também. Aqui, ó, o meu correu, tá vendo? Eu vou só arrumar esse daqui. Pra ele ficar bonitinho, né? Porque senão depois fica desencontrado, fica feio. Ó. Juntei aqui. Passei. Agora está bonitinho, certo? Então, prendi, já deixei alinhadinho. Vamos aqui pra mesa. O que que nós vamos fazer? Essa peça, ela tem uma canaleta, certo? Por onde vai passar o cordãozinho. Então, eu preciso deixar esse daqui, nessa costura, com marcações. Porque eu preciso deixar o espaço. Olha, da beirada pra dentro, marca assim, dois centímetros. Que é o espaço do cordãozinho. Da marcação pra baixo, mais um e meio. Certo? Olha. Daqui pra cá tem dois. E daqui pra cá, um e meio. Ok? Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aqui. Dois. E um e meio. Certo? Por que que eu travei aqui? Porque eu vou ficar distraída com essa abertura que eu tenho que deixar aqui. E eu posso deslizar. E isso aqui não vai ficar bonitinho, essa junção. E eu quero que fique direitinho. Então, vamos lá. Nós vamos costurar. Daqui até aqui. Deixa essa parte aberta e costura até o final. Tá bem? A mesma coisa. Vai costurar aqui. Com um pezinho. Deixa essa parte de um e meio aberta. E costura até o final. Vamos pra máquina, então. Deixa certinho. Porque já está travada aqui na emenda das cores. Chegou na marcação, retrocesso. E aqui começa com retrocesso. E finaliza com retrocesso. Deixa eu só cortar a linha. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Costurei. Deixei aqui aberto. Costurei até o final. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Ok? Ok? Ok. Certo. 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 a abertura aqui. Feito isso, nós vamos fazer a caixinha de leite aqui embaixo. A caixinha de leite nós vamos fazer com dois e meio. Então, dois e meio da costura até a parte de baixo. Vamos fazer a marcação. Vamos fazer isso aqui, aqui e aqui. A gente fez a marcação, vamos costurar na marcação. A mesma coisa do outro lado, ó. Tá? Fizemos a costura, vamos fazer a outra. Mesma coisa. Pronto. Vou cortar aqui o excesso. Fizemos a nossa caixinha. A parte externa está quase pronta. Aqui nós fizemos essa abertura, certo? Eu quero fazer um acabamento aqui. Quase me esqueço. Ó. Abre a costura na abertura. Abriu, vai passar uma costurinha. Só pra segurar essa ponta, ela não ficar abrindo, tá? Então, a gente assenta ela aqui e pelo lado direito passa uma costurinha do lado. Só um pês-ponto pra segurar pra segurar essa parte aqui no lugar. É um detalhezinho que vai fazer diferença depois pra vocês no final, tá? Olha, é só uma costurinha assim. Deixa eu tirar as linhas. Olha, é um pês-ponto pequenininho. Deu pra ver? Daqui até aqui, que é a abertura. Só pra essa parte de trás ficar assentada. Ó, não levanta mais, tá vendo? Ó, fica bonitinho. Ok? Fazemos a mesma coisa do outro lado, ó. Puxou aqui, vai pra máquina. Prontinho. Fizemos o acabamento da canaleta também. Certo? Aqui na parte externa, nós temos que fazer uma marcação. Eu acho que é mais fácil fazermos agora, olha. Eu vou desvirar toda a peça. Que bonita. Aqui na boca. Eu vou vir aqui com meu giz. E vou fazer a mesma marcação que nós fizemos aqui. Pra fazer essa parte da costura que fica a abertura. Nós vamos vir aqui e vamos marcar aqui. Dois centímetros. Ó, vem, marcamos aqui, ó. Dois. E aí, marcamos pra baixo. Um e meio. Certo? Isso aqui, essa marcação é da nossa canaleta. A abertura que tem aqui. Porque depois nós vamos ter que costurar, certo? E aí, se estiver marcado agora, fica mais fácil depois. Então, a gente vem aqui, marca dois. E daqui pra baixo, a marcação é de um e meio. Ok? Ó, marquei dos dois lados. Assim vai ficar mais fácil depois. Vamos pegar agora a nossa alça. Ela tem um metro e meio, certo? Tirem um pedacinho desse um e meio, tira um pedacinho de doze centímetros. Doze centímetros da alça, o restante é pra alça transversal. Vamos cortar ao meio. Deixar a peça aqui. Vamos pegar as nossas argolas. E vamos colocar uma em cada tirinha dessa. Ó. Só isso. Abraçou. Pega a outra. Mesma coisa. Colocou. Abraçou. Costura de segurança. Aqui e aqui na beiradinha. É uma costurinha só pra segurar essa argola no lugar. Gente, bem simplesinho, tá? Ó. Isso aqui facilita na hora de nós... Aqui. Facilita na hora de nós colocarmos na bolsa. Por quê? Tá preso aqui, então fica mais fácil. Alça de poliéster eu estou usando. Pronto? Então, vamos selar. Olha. Sela com o isqueiro, só pra pontinha não desfiar mais. Aí eu venho aqui, coloco bem centralizadinha na costura. É a lateral da bolsa, certo? Aqui tem a costura. Coloca uma aqui e a outra aqui do outro lado. E aí, vamos pra máquina. Eu venho pra máquina e passo uma costura de segurança novamente. Só pra segurar essa tirinha no lugar. Posso até dar um retrocesso. Prendi. Certo? Aí eu venho, coloco a outra aqui. Costura de segurança novamente. Coloco a parte e passo uma falta de segurança novamente. Aqui. Certo? E aí, eu vou fazer o teste. E aí, eu vou clicar aqui. Aqui. Certo? Aqui. 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 parte externa está pronta, ok? Vamos reservar essa parte. Vamos pegar o nosso forro, direito com direito, acerta bem as pontinhas, e aí nós vamos passar aqui, um pezinho de máquina. Aqui e aqui. Prontinho, um pezinho de máquina nas laterais, agora nós vamos pegar a nossa régua e marcar a caixinha de leite, 2,5 em cada lado, igualzinho nós fizemos na parte externa, ok? Gente, não pode esquecer de marcar a partir da costura, tá? E aqui a partir da base. Essa bolsa, gente, vocês podem fazer de qualquer tamanho. A minha sugestão aqui foi uma bolsa pequenininha, então 25 por 50. Mas se vocês quiserem fazer com 30, se quiser fazer menorzinha também, podem fazer. Eu fiz uma menorzinha pra minha neta, de uma cor só. Ficou uma graça e ela amou a bolsinha. Então, é o tipo de bolsa que pra saídas rápidas, pra jovenzinha, até pra gente mesmo, é muito bom. E a peça também é bem fácil de fazer, vai pouco material, então é bem legal. Então, vamos lá. Olha, a gente vai fazer assim. Marquei, vai passar uma costurinha na marcação de um lado e do outro, igual nós fizemos na parte externa, ok? Vamos lá. Prontinho, costurei, vou cortar aqui o excesso de tecido. Vou colocá-lo na mesa. Vou pegar a minha parte externa e vou colocar aqui dentro, ó. Direito com direito. Vamos juntar os cantinhos. Eu gosto de abrir a costura aqui nas laterais, tá? Vamos juntar bem as pontinhas aqui do tecido externo e do forro. Costurinha com costurinha. Cuidado com a argola. Argola pra dentro, tá? Fica entre a parte do forro e a parte externa. Aqui. Põe clipes na volta toda. Pronto, juntei. Vou fazer o fechamento aqui todinho, ok? Vamos passar aqui um pezinho de máquina. Reforça quando chegar na parte do suporte de alvo. Pronto, costuramos a volta toda com o pezinho de máquina. Eu vou fazer uma abertura aqui do lado pra gente desvirar essa peça, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho. Vou marcar aqui, ó. Dá um retrocesso aqui e aqui. Depois da marcação. Vamos desmanchar aqui o meinho, tá? Então, eu venho aqui, dou um retrocesso. E aqui também. E agora, eu vou desmanchar aqui entre os nossos retrocessos. Porque se eu não fizer o retrocesso, a hora que eu for desvirar a peça, ela vai desmanchar todinha a minha costura, certo? E eu não quero. Fazendo isso, gente, se vocês forem fechar a mão depois, já fica até a marcação dos buraquinhos. Dá pra ver? Porque tem gente que gosta de fechar a mão. Principalmente, quem faz patchwork, gosta muito de fazer o fechamento à mão. Então, gosta de fazer esse processo, de só abrir um espacozinho pra desvirar depois, pra já ficar a marcação. Olha. Aí, fica a critério de vocês. O que vocês preferirem, tá? Pode fechar a mão, pode fechar com costura na beiradinha. O que vocês acharem melhor, ó. Vamos fechar aqui. Eu vou fechar com essa linha mesmo. Mas, eu gosto de colocar sempre a linha bem próxima da cor do forro. Então, eu só não vou trocar agora. Eu vou fechar, depois eu refaço. Ó, eu vou fechar a máquina mesmo. Deixa eu só tirar essa linha que tá saindo. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. Olha. Dobrei a beiradinha aqui pra dentro. Se quiser fazer fechamento à mão, pode fazer. Eu vou passar uma costura aqui à máquina mesmo, na beirada, tá? Só troquem a linha pra ficar da cor do forro. Fica mais bonitinho. Só pra mostrar pra vocês. Ó. Costura na beiradinha. Aí, eu venho. Coloco o meu forro todinho aqui pra dentro. Vai acertando. Se quiser, pode pegar e colocar clipes. Aí, fica bem, bem certinho. Assenta o forrinho pra dentro. Pra gente poder fazer o pêssego ponto de acabamento, né? Gente, essa bolsinha parece tão... Tão simplesinha, mas fica tão bonitinha. Aqui, ó. Não se esqueçam. Todos os materiais estarão aqui abaixo no vídeo. E as medidas também. Eu vou deixar as medidas da bolsa pequenininha que eu fiz pra... Pra minha netinha, tá? E vocês não se esqueçam. Depois, se vocês gostarem, vocês compartilhem e dêem um like. Assim, vocês me ajudam a chegar até mais pessoas. Também ajuda outras pessoas. Às vezes, as peças mais simplesinhas são as que as pessoas mais procuram, né? Olha. Fiz toda a volta. Assentei bem. E aí, então, nós vamos passar uma costura de pêssego ponto na boca da bolsa. Pra ela ficar bem bonitinha. Eu vou virar pro lado do avesso, tá? Porque aqui é mais fácil de fazer nessa máquina. Mas se vocês tiverem na máquina doméstica e ela tiver aquele braço livre... É legal porque... Braço livre. Aquela parte que sai, fica a costura tubular. Fica mais fácil de fazer, né? Então, eu vou fazer o pêssego ponto aqui na beiradinha, ok? Gente, menos de um pezinho. Faz assim, a uns três milímetros, mais ou menos, da beirada. Pra ficar bem bonitinha. Que é um pêssego ponto só de acabamento da beiradinha. Ó. Vai acertando. Eu vou até pegar o agulhão aqui pra... Me ajudar a segurar. Ó. Pronto. Agora vai. Pronto. Fiz o pêssego ponto aqui na beirada. Agora eu vou costurar aqui na marcação que eu fiz nas duas. Nessa primeira e depois nessa mais pra dentro. Vocês se lembram que a gente fez a marcação, gente? Deixa eu só tirar as coisas daqui. Nós fizemos... Nós fizemos a marcação aqui por dentro, com giz, certo? Aí nós vamos fazer a costurinha na marcação agora. Na primeira e depois na segunda marcação, ok? Vamos pra máquina. Por isso que é mais fácil marcar antes. Aí já fica aqui. E a gente só faz a canaleta agora. Olha. Fiz a costura aqui. Deixa eu virar. Ó. Fiz o pêssego ponto. Agora eu fiz uma costura. E eu tenho aqui a minha segunda marcação. Certo? Então, eu vou costurar aqui agora. Prontinho. Dá pra ver, ó. Pêssego ponto e mais duas costuras. Pronto. Fizemos. Aqui é o nosso acabamento. Vamos desvirar a nossa peça. Pronto. Eu vou, antes de colocar a alça. E eu vou passar aqui o cordãozinho. Que é esse cordão. Eu tenho aqui o cordão acetinado. Era o que eu tinha aqui no ateliê. É o que eu estou usando. Então, nós temos aqui um metro e trinta. E eu vou cortá-lo ao meio. Vou pegar o meu passador. Peraí. Aqui. Pode ser um grampo. Pode ser um passador de elástico. Eu tenho esse daqui. Eu tenho esse daqui e eu gosto bastante dele. Porque eu só seguro aqui, olha. E ele tem uma argolinha. Tá vendo? Aí que você puxa pra ponta, ele trava o cordão. Né? Então, eu vou usar esse. Mas, pode fazer com, se quiser, com a... Com um grampo, um alfinete. O que vocês tiverem em casa. Aí é só entrar por um lado. Vai passar direto pela abertura. Não sai, tá? Vai sair pelo mesmo buraquinho que entrou. Tá bom? Entrei por aqui. Vou dar a volta. Aqui. Vou sair do lado de cá. No mesmo lugar que eu entrei, ó. Ok? Pronto. Ele está aqui, ó. As duas pontinhas. Certo? Agora, eu vou pegar a outra. Vou travar aqui. E vou entrar pelo outro lado, tá? Cuidado só pra não puxar o que já está aqui, ó. Se quiser, pode colocar alguma coisa pra segurar aqui. Por exemplo, clipes, qualquer coisinha aqui. Só pra ele não... Só pra ele não sair. Ó. Deixa ele preso aqui. Vamos entrar pela outra abertura que nós fizemos, né? A canaleta. Passa direto por essa daqui. Não sai. Vai sair lá pelo outro lado. Ó. É sempre pela mesma. Tá aqui a abertura. Certo? Vamos sair aqui, ó. Por onde nós entramos. Pronto. Colocamos. Uma pontinha pra cada lado, ó. Uma pontinha. Duas pontinhas, né? Aqui está pronto. Agora, eu quero colocar as pontinhas. Como eu faço? Com durex, eu junto aqui as pontinhas. Deixo elas aqui juntinhas. Eu pego um pedacinho de durex e prendo elas aqui o mais juntinho possível. Pronto, ó. Enrolei a pontinha. Enrolei a pontinha com durex. Ó. Ó. Puxei. Aí, eu tiro. E dou um nozinho, tá? Ó. Pronto. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Pronto. Dou um nozinho. Pronto. Pronto. E agora, aqui. Eu corto a pontinha. Do outro lado, eu já cortei. E selo pra ela não desfiar, ok? Sela bem. Ó. Selado. Aí, não corre o risco de soltar, não é verdade? Agora, falta o quê? Vamos fazer a nossa alça. Vamos pegar o restante da alça, que é aproximadamente 1,40m. A gente tirou 12, 1,38m, certo? Se vocês preferirem fazer maior, podem fazer maior. Ó. Ou menor, o que vocês acharem melhor. Aqui, eu selo. E outra coisa, gente. Essa alça de poliéster é só uma sugestão. Se vocês quiserem fazer com alça de algodão, alça de tecido, montarem a própria alça. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal. Vou deixar no link pra vocês. O link aqui em abaixo. Porque, às vezes, você não tem essa alça. Não precisa, por isso, não fazer a peça. Você pode confeccionar a sua própria alça. Pode usar o material que vocês tiverem aí. Não precisa se preocupar, que vai ficar bonito do mesmo jeito. O importante é sempre vocês procurarem combinar as cores, né? E era o que eu tinha que combinava melhor com essa. Por isso que eu estou utilizando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos montar a nossa alcinha. A gente vai pegar o regulador. Vai passar de um lado pro outro aqui, ó. Passou. Entrou de um lado. Passa pro outro lado. Abraça esse ferrinho do meio. Dobrou. Passa uma costurinha. Pra prender essa peça. Vamos passar aqui a máquina. Vem e passa uma costura, dando retrocesso, ok? Eu vou passar mais uma costura. Eu gosto de passar duas pra ficar mais reforçadinho. Pronto. Passei a costurinha. Tiro aqui o excesso de linha. Depois queime as pontinhas. Sempre queimam as pontinhas com um isqueiro, porque assim o acabamento fica bem legal. Olha. Certo? Aí, vamos aqui pra nossa bolsinha. Vamos colocar a dobrinha ao avesso. Avesso pra cima. Vai até a outra ponta. Entra aqui na bolsinha. Ó. Entrou aqui de dentro da bolsa pra fora. Puxa, puxa, puxa. Puxa, chegou aqui no regulador. Entra. De um lado. Depois vai, entra do outro lado. Certo? Ó. Eu torci. Vocês estão vendo? Ó. Ficou tudo torcido? Ah, não. Tá certo. Achei que tivesse torcido. Olha. Aí, vai pegar aqui, puxa assim, e vai entrar de fora pra dentro da bolsa. Pronto. Dobrei. Faço o acabamento aqui. Duas costurinhas também. Prontinho. Prontinho. costurei, aí eu venho aqui, queimo pra ficar bem bonitinho o nosso acabamento e aí ficou assim gente, pelo tamanho dela, eu não coloquei bolsinho, eu acho que nem precisa porque é uma bolsa bem pequenininha, mas se vocês quiserem, coloquem o bolsinho quando puxa, ela fica assim, olha, que bonitinha, né? fica assim, bem fofinha, bem fechadinha e então, vamos ver o tamanho dela, afinal? bom, a caixinha nós fizemos com 2,5, então ela fica com 5 na caixinha aqui, a altura dela, a altura final dela, ela ficou com 22, mas até a parte útil que é aqui embaixo, ela fica com 19 e a largura, aqui do fundo, ficou com 18, tá? entre as caixinhas, mas a boca tem 20, 22, deixa eu ver ó ela tem 20, 22 tá bem? olha que graça deixa eu virar aqui pra vocês verem olha, ela fica assim é uma peça muito fofinha as menininhas adoram, criança adora e pra gente também, pra saídas rápidas às vezes você quer levar um celular, um cartão, alguma coisa assim é uma peça leve e muito bacana, muito fácil de fazer eu fiz devagarzinho aqui com vocês acho que vocês conseguiram pegar todos os detalhes não se esqueça, as medidas estão todas aqui no descritivo abaixo do vídeo, tá bem? espero que tenham gostado dê um like, compartilha e até a próxima um beijo, gente! um beijo, gente! um beijo, gente! um beijo, gente! um beijo, gente!